nossa senhora ele vem ele fala mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2021 com a nossa série aqui de rumo ao estrelato eu tô falando um pouquinho baixo hoje rapaziada porque quase uma hora da manhã já quase uma hora da manhã mas vamos que vamos que a gente vai jogar contra o Santos esses dois jogos da Copa do Brasil e saber se a gente vai conseguir passar ou não para semifinais da Copa do Brasil ou é quartas de final e agora eu fiquei tão errado aqui velho agora eu fiquei com essa sensação quartas quartas de final então vamos trocar o cabelito cabelito não né vamos trocar chuteira primeiro e também trocar comemoração é o seguinte agora esse horário da noite chegou agora deixa o comentário aí embaixo me ajuda demais mano deixa também o like né o like o like é de moral né rapaziada se chegou a ouvir o vídeo deixa o like deixa o comentário não esquece também de se inscrever no canal se inscreve aí para não perder os próximos vídeos vamos começar a campanha e começar essa campanha aí cara para a gente tentar bater aí um milhão e cem mil inscritos né bom vamos lá eu vou alterar a chuteira eu vou usar uma chuteira diferente a gente tá essa aqui já são ah ela tá didas ainda só vou mostrar essa vermelha aqui hoje vamos aqui vamos com ela e a comemoração a gente vai trocar a gente usou aquele comemoração a episódio vamos essa daqui 89 se você souber de quem quer essa comemoração ó é é isso aí a galera vem perguntando né Cadê o Alex Cadê o Akin calma calma bom vamos lá então a gente não tá com o trio BRW infelizmente virou o trio BR né o do BR né não o trio né trio de dois é fã o Luiz Henrique tomou a posição do William cara William realmente foi para o banco cara pegou o banco que vamos dessa vez eu não esqueci de colocar a narração do Galvãozinho aí Galvão Bueno vamos lá olha o cabelo dele ficou estiloso demais pai ó levantou ali deixou só só assim em tipo topete do Elvis Presley e vamos que vamos a gente vai jogar contra o Santos o primeiro jogo é na Neoquímica né a gente vai tentar buscar o tricampeonato da Copa do Brasil não sei se vai ser possível a gente vai jogar contra o Santos então jogo difícil Santos equipe muito forte a galera falou que o cabelo do joguinho também podia mudar né colocar um coque e tal colocar uma coisa diferente vamos ver né velho vamos ver no futuro talvez essa Libertadores aí a gente vai adotar um estilo de cabelo parecido né para ficar uns irmãos assim talvez os mesmos cabelo vamos ver se vai dar certo vamos ver o Roger Guedes platinou a gente deixou o cabelo como se fosse no começo mesmo aquele clássico talvez a gente patine depois de novo vamos ver vamos lá contra o Santos então vai começar aqui as quartas de final quartas né eu tô sempre pensando em semifinal mas é quartas né vamos lá Roger Guedes foi para ninguém ali não ó sobrou na gente girou abriu cara levou nosso pé ali velho ó ajeitou dominamos tiramos bate bate ai bate mano duas vezes tentamos chutar ali aí falhou hein falhou linda ó lindo Roger Guedes lindo Roger Guedes ao toque na hora de tocar e a bola sobrou ó dá ai 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 ó aqui vim da bola aqui vim da bola aqui vim da bola aqui tentamos tirar bater o coque e sai daí chutamos na bunda do cara velho tiramos de novo tentamos bater duas vezes tentamos chutar a bola veio tocamos agora tentamos tocar ali pro Roger Guedes não conseguimos pressão em cima do Santos né o cara vai ter que jogar pra cima cara e aí o contra-ataque velho vai eu contratar que é muito perigoso a bola foi desviada boa minha bola olha o Jagueta minha bola já tá já tá fazendo isso lindo passe vamos vamos Luiz Henrique vamos Luiz Henrique ó vim da bola domineu bateu arriscou vamos não grita não grita o barra da manhã vamos Boa moleque Luiz Henrique tocou dominão Mudei um tapa no canto Eu pedi pro Luiz Henrique ali porque eu fiquei com medo porque ele não finaliza bem o Luiz Henrique né então eu pedi pra ele o oi 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 também finalizava bem também não se fosse o Roger Guedes ali eu ia ficar mais tranquilo mas como era ele tava sozinho do outro lado já pedi antes para não ter para não ter erro né aí tava sem praticamente sem goleiro deu tempo de ajeitar o corpo e bater para o gol um a mais uma bola zero em cima do Santos não boa defesa boa defesa mais uma cruzamento tira daí ó ainda boa já ajeita não velho vem para pegar essa bola receber aí deixou girar bateu vacilo cara que vacilo mano Bruno Marques é o nome dele cara numa batida no vacilo a gente saiu com a bola tocamos mano era para tocar tocar ela passou muito antes era ficar um cantinho velho e aí complica um a um e tomar um gol em casa é pedreira hein é pedreira tem que sair aqui domina com a vitória porque a gente já tá assim e já estamos em desvantagem por causa do empate né o gol aqui em casa não podia ter tomado muito bem voa Gui voa Gui voa Gui lindo tapa ó ó Roger Guedes linda bola dominou o bate de primeira ai 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 linda bola linda taço linda bola vai Luan ah Luan pelo amor de deus você tentou ainda cara não vou nem criticar ele porque ele não tinha muito o que fazer mas ele se ele fosse mais rápido dava para fazer mas na velocidade que ele tinha ali não tinha muito o que fazer lindo isso que lance cara que lance busca aí embaixo que isso tô jogando praticamente já atacante ali já ó Gui ah mano aí lançamento isso talvez o último lance ah Luan aí também não dá né Luan aí também não dá né Luan um a um e vamos para o segundo jogo tem que fazer um gol na vila lá ó ó quatro chutes pro gol nosso quatro de Santos foi um jogaço velho jogaço jogaço nas outras o Atlético perdeu o Palmeiras o Juventude venceu e o Internacional venceu o Atlético Mineiro ó Palmeiras a gente pode pegar o Palmeiras aí se passar do Santos né pode pegar o Palmeiras aí tem uma revanche aí não é a Libertadores mas eu deveria colocar o tru BRW né mano a agora sim tru BRW em campo o William voltou a ser titular agora a coisa vai andar vamos lá vamos lá hein Vila Belmiro vamos jogar contra o Santos a gente perdeu não né empatou primeiro jogo um a um então se a gente tomou um gol em casa tem esse problema do gol em casa aqui na Copa do Brasil se a gente fizer um gol pelo menos é na verdade tem que fazer um gol de qualquer jeito né qualquer empate aqui por menos de um gol no caso né 0 a 0 só tem um só tem um só tem esse empate a gente vai acabar perdendo então tem que fazer um gol se empatar 2 a 2 a gente passa qualquer empate acima de um gol a gente passa então vamos lá os dois times vão pro ofensivo isso é bom e vamos lá eu tô aqui no Roger Guedes ó na frente tá na bola vai moleque vai moleque vai bate 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 post CC quebrada O tapa não canta sem desistir para o goleirão Quase, quase perdemos Quase, o cara chegou no corpo Ele não desistiu Ele ainda deu tapa na saída do goleiro Agora o Santos precisa, hein? Os Santos precisam, hein? Eles precisam fazer um deles Olha o erro, hein? É o Roger Guedes Não lança, o Roger Guedes O Roger Guedes Fez, acabou, acabou Acabou, respeito o True BRW Respeito o Roger Guedes Respeito o Roger Guedes Monstro Monstro sagrado Que dupla Que trio Quando eles estão em campo, cara Tem que pôr os caras para jogar, Silvinho Olha isso Levamos Tocamos Roger Guedes Tocamos Ele bate de esquerda Sem chances É dois gols da vila Mas nem começou o jogo Nem começou o jogo Roger Guedes Por isso que eu falei Se esses chutes aqui de frente Se caem para o Roger Guedes finalizar Não tem preocupação, mano Por isso que eu pedi para o Luiz Henrique aquela vez Ele costuma errar muitos chutes E aí o Roger Guedes Você pode tocar para ele e correr para o braço Não tem o que fazer Não pode tomar o gol aí Quer dizer É Boa, Kaique Kaique também conhecido como Cássio Boa, Cássio Nossa Nossa Falta, né, Silvinho? Falta, né? Foi passando por todo mundo ali Nossa senhora Ele vem, hein? Ele vem Quando ele começa assim Ele está para jogo Ele está para jogo Ó Levando 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 Segura Saiu de um Saiu da falta Tocou embaixo Ó o Gui O Gui virou ponta, velho Cruzamento Boa atirada Alguém está jogando do lateral direito ali, velho Boa, William Boa, William Tiramos Ó Meu Deus Olha o que esse cara está fazendo Olha o que esse cara está fazendo, cara Olha o que esse cara está fazendo desse jogo na Vila, cara Essa aqui é para o Rei Pelé É para o Rei Pelé Homenagear, hein? Olha isso, mano O cara dominou no peito Olha isso Tomou a voadora E ele foi E meteu o voleio no ângulo ainda E aqui é para o Gui, né? Aqui é para o Gui, né? Ai Eu Ai, ai, ai Eu esqueci Eu esqueci de apertar o L2, cara Eu achei que tinha que chutar antes Apertar o L2 antes Mas tinha que programar o L2 antes Ele ia para o Gui bater Lindo, William Roger Guedes Roger Guedes Olha o William Olha o William Olha o Roger Guedes passando atrás Mais lindo Passa e vai o Roger Guedes para fazer mais um É, eu falei que o Roger Guedes não perdia Mas de vez em quando ele dá uma dessas Ele estava sozinho, mano Era dominar, jogar para a direita E bater ali, mano Ou bater de esquerda é melhor, né? Não sei se ia dar tempo de dominar e bater ali Porque o cara acha que ia bloquear, velho Mas perdeu o gol o Roger Guedes, mano Perdeu o gol Não Boa, Cássio Boa, Cássio Segura, Cássio Segura, velho Estamos ganhando Deixa eles vir para o ataque Eles viram para o ataque Eles viram para o ataque A gente Vamos ver que esse resultado aqui já está meio que Quase definido, né? Fizemos dois aqui E os caras precisam fazer três gols, né? Aí fica muito difícil para eles É bom Isso, um, dois Putz, isso Meu Deus, os caras estão na saudade Segurou Já ia falar Toca para o Gui ali Mas não era o Gui Deixamos o cara no chão Ó Linda Quer dizer Não muito a linda bola, né? O cara vai tentar vir No toque Não, dois O Gui embaixo Olha o Gui Tocou O Roger Putz, mano Que Corinthians está deixando o Santos Na roda, velho Na roda Na roda Joga bonito demais o time, velho Bonito demais O usamento agora vai vindo Toque de cabeça do Roger Guedes Vai acabar, hein? Vamos passar para as Semifinais Ao vencer o Santos Eles estão no full-ataque Dois a zero Destruímos o jogo, velho Destruímos Literalmente destruímos o jogo Acabou 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 Nas semifinais O Palmeiras É a hora da revanche É a hora da revanche Internacional versus Juventude Corinthians versus Palmeiras A revanche será no próximo episódio Não esquece de deixar seu like Seu comentário E você A gente tem que vencer o Palmeiras De qualquer jeito, mano Então fortalece no like Dá aquela energia Vamos que vamos Que vai ter a revanche agora Dessa vez a gente vai jogar os dois jogos E vocês vão ver A versão foi Life is good É a hora da revanche E você vai jogar os dois jogos E você vai jogar os dois jogos